Música Salve galerinha do Youtube Continua aqui fazendo o nosso Arcanoid E a gente deixou ele assim né Ele tava batendo nas paredes, batendo na nave Só que ele tá indo sempre a esquerda ou a direita Pra gente poder controlar a direção que a bolinha vai A gente vai fazer uma alteração aqui Quando ela bater mais a esquerda Do tacador eu quero que ela vá pra esquerda Quando ela bater mais a direita eu quero que ela vá pra direita Dessa forma a gente pode controlar ela né No meio do jogo Então pra poder conseguir isso A gente vai fazer uma alteração aqui no Action Ball Eu vou dizer que se a bolinha A posição X dela mais o comprimento né Ou seja ela inteira Se ela colidir com o lado esquerdo da nave Então a direção dela vai ser A velocidade X vai ser negativa Vai tá indo pra trás Então aqui eu vou colocar que se a posição Se a bolinha bater na metade A esquerda da nave Ou se a bolinha for maior né A posição X dela for maior que a nave X E a bolinha mais o comprimento dela For menor que a nave X Mais a metade do tamanho da nave Daí ela vai Voltar pra trás né Caso não Ela vai pra frente Bem simples o else Se não for pra esquerda vai ser pra direita Agora a gente faz um teste Mas pra isso eu vou Criar aqui a função dos controles né Pra gente poder movimentar a nossa nave Ela já tá declarada ali em cima Só Construir aqui Bom eu vou copiar e colar aqui Pra ir mais rápido né Se eu pressionar pra esquerda E a posição da nave for maior que 30 Ou se a posição da nave for menor que 500 Não tá lá no canto Então ela vai poder inverter o X Colocar aqui pra chamar a função E vamos fazer um teste Belezinha Agora a gente pode tá controlando a direção Em que a bolinha vai E é isso aí Bom agora o que mais É O Arcanoid você pode Dizer a hora que você quer que comece o jogo Só que tem um limite Então pra fazer isso Eu vou criar 3 variáveis aqui Uma chamada jogar Começar com 0 B action né Que é a ação da bolinha Vai tá como falso Como 0 E o T action Que vai ser o time né Vai ser o tempo que você pode segurar A bolinha no jogo Então vamos criar um sistema né Aqui na função de controles E vai ser o seguinte Se eu pressionar o espaço Ou Se o timing Action For igual a 300 Eu preciso que essas duas condições Sejam exibidas primeiro E Além de uma dessas duas O jogar tem que ser falso Se isso acontecer O nosso B action Ele vai passar a ser verdadeiro Vou poder jogar E o jogar também vai passar a ser 1 Né Posso jogar a bolinha Isso se o tempo for igual a 300 Pra isso eu vou colocar um contador aqui né B action mais mais Ele vai tá contando 1, 2, 3 Até dar 300 Se passar esse limite A pessoa não pressionou o botão Ela sai sozinha É igualzinho um arcanoide né Agora a gente vai aqui no Actiball E a gente só vai poder liberar a bolinha Se o B action for verdadeiro Se ele for 1 Bem simples Bem simples o sisteminha né Virou 1 A bolinha pode sair Ah O T action é A maiúsculo Jóia jóia Vamos testar Aí eu deixei ela aí sozinha O tempo acaba né Mas isso aí é só na saída né Quando você começa o jogo Só que tem um problema aqui Se eu mexer pra esquerda A bolinha não me acompanha Pra arrumar isso Eu vou criar uma outra condiçãozinha aqui Um control Bem simples né Se o B action For falso Se ele for igual a 0 E se o jogar Também for falso Se ele também for 0 Então a bolinha A posição X da bolinha Vai acompanhar a nave Vai ser igual a nave Mais 32 Aqui pra ficar bem no meio né Então vai ficar sempre acompanhando a nave Até o Ela ser liberada Ó Tá vendo Bem simples né Agora ela sai sozinha Porque acabou o tempo Deu os 300 segundos Milissegundos lá Bom Agora vamos pra segunda etapa aqui Vou criar mais uma variável De tipo Vamos chamar de vidas As vidas vão ser igual a 3 né A gente escolhe quantas vidas A gente quer no jogo E a vida Vou começar ela com 0 Além do mais aqui Vou colocar uma variável Chamada play Pra saber se está em jogo Iniciando com 0 também Belezinha Agora aqui a gente vai fazer uma condição Se o nosso play for falso Ele vai chamar ali o restart A gente vai criar ainda essa função Vamos criar ela aqui embaixo Como o play é 0 Então ele é falso Ele vai chamar o restart Logo no começo do jogo Aqui vai ser o seguinte Vou declarar duas variáveis I e j No escopo local E vou dizer que se eu não tiver vida Se vida for falsa Então ele vai poder Reposicionar todos os nossos personagens Todos os nossos objetos A vida vai receber as vidas Que são 3 E aqui a gente vai posicionar Os blocos Criar um laço for aqui Vai contar até 10 Que é o i E outro que vai contar até 10 Que é o j Aqui dentro eu vou inicializar Todos os nossos objetos Todos os nossos blocos Suas posições w, x, w, y Posição x, y O comprimento e a altura de todos A gente vai colocar 100 bloquinhos Eu vou colar já os valores aqui A gente pode estar tirando os valores Lá na imagem Como eu já mostrei Só multiplicar ali por 10 Que são 10 blocos J vezes 10 São 10 E o i vezes 10 Mostrando os objetos que estão ali Os 10 blocos O x vai estar contando 10 Também Vai estar jogando eles para a esquerda E o i também vai estar contando até 10 E vai estar jogando eles para baixo Vai estar fazendo uma matriz de bloquinhos O w e o h não mudam o valor Os valores são os mesmos Mas a gente tem que colocar eles ali Beleza Agora depois que já formou O nosso conjunto de blocos A gente vai reiniciar todas as variáveis Com as posições originais Para começar tudo como da primeira vez Jogar igual a 0 A nave vai ficar no meio da tela A bolinha vai ficar junto com a nave A velocidade y vai ser igual a menos 4 E etc Bom, agora a gente vai exibir os blocos Deixa eu copiar aqui o laço for Criar a função blocos Vamos criar uma variável chamada out Ela vai ser igual a menos 500 Ela vai ser responsável por esconder os nossos objetos Que é o seguinte Se o bloco na sua posição i e j Se a posição x dele for diferente de out Ou seja, ele não está fora Então ele vai poder ser exibido Deixar aqui o laço for Só alinhar aqui É o seguinte Vou usar o Masked Split Vai estar exibindo todos os itens W, X W, Y X, Y Altura e largura Aqui a gente chama a função Chama a função blocos E vamos fazer um teste Belezinha Está tudo aí exibido Sem bloquinhos Em poucas linhas Só que ainda não tem colisão com eles A bolinha tem que bater e colidir Essa parte vai ser fácil A gente já tem a nossa funçãozinha de colisão É só vir aqui no blocos E adicionar ela Se houver colisão Do bloco com a bolinha Qualquer um dos 100 blocos Por isso que tem o I e o J Então a velocidade Y da bolinha vai inverter Ela vai voltar para baixo E os nossos blocos Eles vão ser igual a Ult Funcionando bacaninha Só que é meio imperceptível Mas tem um erro aqui Quando a bolinha bate na lateral do bloco Ela volta para baixo E não é isso Ela tem que continuar a trajetória dela No eixo Y É um detalhe bem simples Mas a gente pode corrigir aqui Então eu vou colocar aqui uma outra condição Primeiro você tem que bater na bolinha E depois ele vai verificar Se ela bateu na esquerda Ou se bateu na direita Aqueles dois tracinhos ali É o O Se isso acontecer A velocidade X vai inverter Ele está indo para a esquerda Ele vai passar para a direita E vice-versa Aí sim o véu Y pode ser invertido Já é, já é Então É bem simples Dessa forma a trajetória da bolinha Vai estar um pouco mais correta Vamos fazer um teste Não vai ter muita diferença aqui Mas quando você tiver uma parede de bloquinhos Você vai ver que a direção dela vai estar indo para o lado errado É isso aí Ela bateu na esquerda e continua descendo Bate na direita e continua subindo Por enquanto vai ser só isso A gente passou bastante coisa E para finalizar aqui Eu vou colocar os pontos Toda vez que bater em um dos bloquinhos A gente ganha 10 pontos Os pontos contando ali Tudo certinho A gente vai continuar o tutorial Não acabou ainda não Ainda falta muita coisa Tem vários detalhes aí Que a gente vai pôr Tem um som, os efeitos e o menu Espero que o pessoal tenha gostado aí Estejam fazendo Pelo menos entendendo Até a próxima aí galera Inscreva-se no canal Quem gostou dá um like